Galera, é o seguinte, eu tô vindo aqui antes de começar o vídeo pra falar pra vocês o aplicativo Kawaii que é o aplicativo que eu tô usando muito no momento. Se você não conhece esse aplicativo, passa a conhecer agora porque é um aplicativo muito bom. Inclusive eu estou usando muito esse aplicativo, é um aplicativo que dá pra você fazer vídeo de comédia, dá pra você fazer vídeo de lip-sync, dá pra você fazer muitos estilos de vídeo. Eu não sou o único usando esse aplicativo, tem muitos youtubers usando esse aplicativo, então baixem ele aqui, é o primeiro link da descrição. E quando vocês baixarem o aplicativo, pesquisa aqui ó, mate.martins e me acompanhem lá e comentem no meu último vídeo que vocês vieram pelo YouTube, que inclusive no meu último vídeo eu falei sobre esse aplicativo e uma galera foi lá no meu Kawaii me seguir e falou que veio pelo YouTube, eu stalkei todo mundo, então não vai ser diferente dessa vez. Baixem aqui no primeiro link da descrição e vão no arroba mate.martins que eu vou seguir uma galera lá, demorou? Então baixem esse aplicativo que é muito bom. E aí galera, como é que vocês estão? Então vocês estão bem, espero que vocês estejam bem, porque eu estou ótimo. E hoje o vídeo vai ser bem diferente, porque vai ser um vlog, sim um vlog. Hoje eu estou indo pra uma festa e eu vou gravar a minha festa pra vocês, pra vocês verem que eu realmente não pego ninguém nas festas, acompanhem comigo. Se você gosta que eu trago vlogs aqui pro canal, já vai deixando o like. Eu tenho um vlog no meu canal que é um dia de modelo, mas meio que não foi um vlog, porque foi tipo só 4 minutos e eu não considero um vlog 4 minutos. Então foi um mini vlog. Então se você gostou daquele vídeo, esse vai ser meio que aquele vídeo, mas muito melhor. Esses aqui são os meus companheiros de rolê, que esse aqui é o Vinicius, que ele... vem cá Vinicius, deixa eu pegar no queixinho. Olha que gato. Esse aqui é o Cris, e esse aqui é o Bahia. Só que eu gostei, só que eu tô com cabelo rosa. É diferente, pelo menos cabelo vermelho, você ia dar o tanto pra alguma casa. Eu acho que é rosa. Eu falo assim, Matheus, não esqueça as coisas. Matheus não fala nem o número da casa quando eu faço. Aí ele fala nem nada, ele fala... Eu fico perdido lá no negócio. Não, o João fala assim, Matheus, qual o número dessa casa? Eu falo algum. Aí eu mando localização. Pode ir no fim da rua. Pode ir no fim da rua. Ah, mas a vida é assim, entendeu? É que eu não gosto de falar o endereço da minha casa para estranhos. Um chicken júnior, por favor. Obrigado, vai ser na próxima. Obrigado, viu? Esqueceu o lanche. É na próxima, é na próxima. Alguém avisa pra ela que ela esqueceu o lanche. É na próxima, não. Eu sou muito triste. Cadê o meu McDonald's? Ah, eu não sei se aconteceu alguma coisa. Eu tô sabendo. Eu não imagino o que fazer. O problema é, se aconteceu aí, eu sou bem. Galera, pelo amor de Deus, a gente chegou aqui na Ralee, mas tá tendo problema. Esse cara é idiota, ele quer me sujar. Mano, eu sou a única pessoa que vem pra Ralee e não quer sujar. Até o final do rolê, vou despejar isso aqui tudo nele. Ou não, que eu não quero apanhar. Galera, só pra falar que eu me sujei, eu vou participar dessa idiotice do ministro. Olha o meu olho. Caiu muita tinta verde no meu olho. Não foi legal. Jaco, minha gente, tá quanto tempo marcando de gravar um vídeo? 6 meses. Só 3? 4. A gente se conhece há 2 anos. A gente tá 8 tentando gravar um vídeo. E olha que 8 anos atrás eu nem tinha canal, hein? Não, mas a gente vai ter, vai ter tudo. Só uma dúvida, você não vai sujar, não? Eu também não queria me sujar, mas eu fui obrigado. E proquerinha, proquerinha. Ele também é progueraça. Então, Ricardo, vamos logo, tio. Vamos, vai. Você não tá mexendo direito, cara, né? Assim, você não dá descarga no negócio, meu. É o que é a falta de estrutura, né? Ô, Matheus. Oi? Os teus garotos de 12 anos já beijou e você não? Ah, mano. É só questão de tempo, né, velho? Fala aí, já beijou? É mentira. Eu também não beijei, mas é assim mesmo. A vida é assim. Às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde, não é verdade? O que vocês acham sobre isso? Então, isso aí. Com a fé e Deus, você vai beijar um dia. Ô, João, você tava beijando o João Ricardo? O que beijando? Tava sim, você tava beijando. Beijando o espelho. Aprenda a colorir o cabelo. Joga na cara dele, joga na cara dele. Joga na cara dele. Não, ficou horrível. E o que você tá achando aqui do festival? Então, graças a Deus aí, a gente concluiu os três pontos aí. Se Deus quiser seguir as ordens do professor e ver o que ele tem pra falar pra gente. É isso aí, acabou a entrevista. E é isso aí que o Matheus Martins está achando do nosso jogo aqui. O que ele não é jogo, é festa. Não é jogo não, viu? É isso aí, gente. Deixa o like. Tchau. Galera, eu tive uma ideia genial de fazer meus amigos passarem vergonha. Eu vou dar o meu celular pra ele e ele vai falar assim. Entrevista a molecada. Ele vai entrevistar a molecada. Se não, eu nem quero. Quer dar uma entrevista pra Globo? Eu não, já apareci mesmo, tô pra... Não, eu não, eu não. Eu não, eu não, eu não. Eu não quero não, já apareci. Você já pegou alguma mina aqui na festa hoje? Não. Nenhuma? Nem. Já pegou alguma mina aqui na festa hoje? Você quer pegar alguém? Nem, a gente pretende. Você pretende? Vamos entrevistar outra pessoa. Muito obrigado pela entrevista. Você já pegou alguém aqui hoje? Não sei. Não sei. Não sei. Você já pegou alguém aqui hoje? Eu não, eu namoro. Você namora com quem? Quanto anos você tem? Treze. Você já namora, câmera? Não sei por nada não, mas eu com treze anos nunca pensei em namorar. Cadê seu namorado? Traz ele aqui. Mas o namoro dela é só te pegar na mão? Não, é te beijar. Meu Deus. Olha, com treze anos, gente, esse mundo tá perdido. Cadê seu namorado? É ele, senhor? Você, seu namorado dela? Você quer namorar com ela? Você namora com ela? É o quê? É vídeo? É, é entrevista. Quer namorar com ela aqui, ó? Quero namorar com você. Sério? Eu venho aqui. Vai, pede ela de joelhos. O moleque me pediu em namoro aqui, ó. Eu quero namorar com você. Eu quero. Vamos pra parte que nós te pegamos. Vai, vamos, selinho agora. Vai, você. Não, duro. Gente, essa foi minha entrevista aqui do Gugu. Se você gostou, se inscreve no meu canal. Não se inscreve no do Matheus. Se inscreva no canal. Vai estar aí na descrição. Ele aparece já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sempre, todo mundo. Eu duvido ele pegar alguém com aquele joguinho do Jó, quem for. Fechou? Ele só me usa. Eu só te uso mesmo. Ele só me usa, mano. Já não, aqui não tem que ser meu. Fechou, então? Fechou. Demorou, então. Vamos para o primeiro fora dele. Galera, já passou uns 10 minutos e ele não pegou ninguém ainda. O Anderson tá fraco. Já foi melhor. Nosso menino está caçando. Vamos na panela cabina. Você vai, o desafio vem pra você, não foi Mateus beijar alguém, foi Anderson beijar alguém. Anderson arregou. Calma, Anderson arregou. Arregando, Anderson não é mais o mesmo. Rapaziada, como o Anderson arregou, o Vinicius se ofereceu a fazer isso. Não sei se ele vai conseguir também. Vai você. Se você for, ele vai. Se ele for, você vai. Mano, eu só observo o microfone para a mão dele. Está aqui a missão pra você chegar nela e falar que é o joelho de Joaquim Boca. Se você ganhar, você dá um beijo. Se você perder, você toma um tapa. Demorou? Vamos aqui, vamos aqui. Vamos, 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 vamos. Você já sabe que eu fizer o joelho? Que jogo? É assim, a sua vida é assim também. Se você, joga em ponto. Se você, se você ganhar, você me dá, é, você pode dar um tapa na cara. Se eu ganhar, aí você me dá um serrião bem. Tá bom. Tá bom? Vai. É quantos, tem quantos? É três, é três. Vai. Vai. Entendeu? Não, 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 não. Tem quantos? É três. Eu não quero estar um tapa. Eu quero dar um beijo. Uh! Aê! Meu Deus! Aê! 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 O Vinicius conseguiu, mas o Anderson é um arregão. Eu vou fazer, ninguém quer fazer comigo. Uma boa sorte pra você. Vai ser jockey, pô. Se eu ganhar, você me dá um beijo. Se você ganhar, você me dá um tapa. Calma, calma. É, perdi. Papel ganha de pedra. Me dá um tapa. Papel ganha de tesoura, hein? Pode dar. Olha só, gente, eu vou narrar o beijo. Ele pegou ela e tá beijando agora. Agora ele tá beijando, continua beijando. E eu continuo de vela, porque a minha vida é assim, sabe? Olha só, eu vou atrapalhar um beijo. Gente, já acabou o beijo já, tá? Obrigado. O que você tem a dizer sobre esse beijo? Muito bom. Eu acho que foi muito ruim. Nojento. Gente, eu ganhei a brincadeira. Mentira, eu perdi. Você perdeu, ele combinou com a menina. Mentira, não combinou não. Porque meu canal aqui é só realidade. Hoje eu formei um casal. Porque você pensa assim. Eles só se beijaram e se abandonaram. Negativo. Eles estão ali. Novamente. Espero. Eles estão namorando. Eu formei um casal. É o nome do Chifre. É o nome do Chifre. Já tem Chifre. Mariana e Vini. Mavi. Mavi é mais legal. Meu canal também é cultura. Você mandou. Galera, pra quem adivinhar onde nós estamos, vai ganhar um Kinder Ovo. Aqui vende Maclunch Feliz. Quem pensou em McDonalds ia ganhar um Kinder Ovo. Você tem Kinder Ovo? Oi? Você nem tem Kinder Ovo. Eu tenho dois Kinder Ovo. Não, é certo. Tá na bolsa aqui, ó. Idiota. É aquele sabor morango. Sabor morango? Matheus, e a dieta? Que dieta? Ah, mano. Claro. Nem é meu isso aqui. Tem dois lanches aqui, Matheus. Mas... Eu tô com fome. Tem dois lanches aqui. Mas é que eu tô com fome. Mas é a dieta, mano. Que isso é? Que te deu uma batata? Eu tô com fome. Viado. Mas é só uma batata? Vai, VK. Para, ele tá me roubando aqui, meu. Vem reto. Tá roubando ele, Chris? Para, Chris. Eu tô com fome, menino. Você tá maluco. É meu tamanho, Chris. Eu preciso comer. Pra mim, eucalipto era só plantas ou ervas, sei lá. Galera, então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like. Eu adoro trazer vlogs aqui pro canal, porém, eu não sei se vocês gostam de vlogs. Então, se tiver muito like, automaticamente eu vou saber que vocês gostam. E outra coisa, eu queria pedir pra vocês me seguirem no Instagram. Falta muito pouco pra gente bater 50 mil seguidores lá. E eu quero muito bater 50 mil seguidores no Instagram. Então me sigam lá, o user é mate.martins, esse que vai tá aparecendo aqui na tela. É só pesquisar mate.martins no Instagram e me seguir. Não tem erro. E um papagaio me disse que quem me seguir no Instagram agora e comentar na última foto que veio pelo YouTube, eu estarei stalkeando todo mundo. Então, beijo, um abraço e falou!